E quero agradecer a presença dele, o pior desenhista de retrato falado do mundo. Obrigado! Papa Francisco disse numa entrevista que espera viver mais uns dois ou três anos e que antes de morrer quer se aposentar. Como a gente não quer ver o Papa desocupado, temos aqui algumas sugestões do que ele pode fazer depois de deixar o cargo. Por exemplo, ele pode virar... DJ! Só ali fazendo scratch num disco do Padre Zezinho, seria demais. Aqui Padre Zezinho, aqui Padre Marcelo. Agora, outra coisa que o Papa pode fazer é virar... Pastor! A concorrência é forte, mas dá pra fazer uma grana boa ali, hein? Outra coisa que ele pode fazer... Podólogo! Dá pra ver que ele leva jeito, trata com carinho o pé das pessoas, não é? Agora, os Estados Unidos criaram uma tatuagem que produz energia a partir do suor da pessoa. É essa tatuagem aqui, olha. Com a energia dessa tatuagem, dá até pra carregar celular. A gente não acreditou muito e por isso resolvemos testar a tatuagem com o Diguinho. Vamos ver se tá funcionando, Diguinho? Vamos ver, vamos ver, quero ver. Já tá suando bastante, Diguinho? Tá aqui o meu celular. Tá? Fizemos a tatuagem aqui, não é? Foram quantos galões de suvinil pra fazer essa tatuagem nele? Oito, não é? Vamos ver aqui. Tancamos do teu rabo. Vamos ver. Tá suando, tá suando bastante. Vamos ver se o meu celular conecta a eu ligar aqui, vamos ver. Uau, funcionou! No celular a gente já viu que funciona. Agora eu vou pegar este fio, que é referente à energia que o Diguinho está gerando através do seu suor. Vou ligar na caixa de força aqui do estúdio. Uau, é maior que a hidrelétrica de Taipu, gente!